Acredita em Deus? E como acha que foi criado o mundo? Quem é que criou todas essas coisas bonitas? O mundo foi criado pelo Big Bang. Há 13,8 bilhões de anos. Assim foram criados o tempo, o espaço e a matéria. E a Terra também. O resto é evolução. E o que havia antes do Big Bang? Nada pode ser criado do nada. Talvez o Big Bang não seja nada mais do que o ato de criação de Deus. O meu pai disse que a religião deixa as pessoas burras. Um pai assim certamente sabe de muita coisa, mas não tudo. Que bom que ele te educou para questionar.